Olá pessoal, Vitória Bornelli do Fazendo e Aprendendo em USA. Gente, eu estou aqui para registrar um monte de acontecimentos, não é um sonho, é um monte. E por favor, se inscreva no canal, dê seu like, aperta o sininho e faça seus comentários, tá bom? Olha, vamos lá. Quero agradecer a Dona Natália por ter chegado, meus dois caminhões de malte. Chegou aqui para me colocar nas minhas plantinhas, né? Vamos esperar secar e para começar a preparar o descanteiro. O outro é que eu estive na casa da minha amiga portuguesa para registrar a chegada de um baby, que é um cabritinho, a coisa mais linda do mundo. Fofo, fofo, a cara da mamãe. Aí eu registrei esse, eu vou mostrar para vocês. Outra coisa muito importante, que meu primo Claudinei da África me registrou no grupo da família Buscaté. Fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada, um beijo no coração de cada um. E vai aí meu beijo também muito especial para André e Traís, o Caio do Alto de São Paulo. Tá bom? E vamos para o vídeo. Se inscreva no canal, faça seus comentários e aperta o sininho. E vamos que vamos! E aí pessoal, agora está chegando o caminhão com malte. Aquelas folhas picadinhas. Aquelas folhas picadinhas, né? Para mim colocar nas plantas. Ai, estou muito feliz. Porque já tem mais de dois meses que eu pedi, olha. Está chegando. Eu falei, ah, vou registrar isso porque tem mais de dois meses. Agora falta a terra. E depois eu vou ver com ele se ele consegue, né? Uau! Olha que barato enorme! Ah, ele tinha que vir para cá. Fazer a propaganda dele no YouTube. Uau! Agora eu vou ter que... O sal está quente. Vou ter que ir lá. Eu falei, ah, eu vou filmar. Vou colocar cada passinho que eu der para fazer a hortinha. Hortona, né? Eu ia filmar. Olha só. O sal hoje está chegando. Olha só. Vou colocar aqui nesse canto aqui, olha. Ah! Porque... Acho que ele vai trazer dois caminhões. Tem quatro? Ele falou que tem quatro. Ah! Vamos ver. Ah! Eu sou terrível, né? Falei cada passo que eu dei aqui. Uau! E é muito. Olha só o tamanho do bicho. É! Tem bem trabalho aí, gente. Olha, olha. O pavão está que está, né? O que passou? Será que... Ah, não. Está levantando. Olha. Ah! Um caminhão enorme. Enorme. Ah! Minhas plantinhas vão ficar muito felizes. Mas eu acho que esse malte está verde. Deixa eu ver. Talvez eu vou ter que esperar um pouco ele secar. Ele espicota toda a árvore, né? Olha. Uau! Ai! Vou esperar secar para colocar nas plantas. Está vendo? Minhas plantinhas vão ficar todas felizes. Graças a Deus. Mais um passinho. É, não. É bastante coisa. Mas... É, eu vou pegar mais sim. É. Uau! Acho que mais um. É muito, tem não? Ah, eu acho que eu só vou pegar um. Isso aqui tem muita coisa. Olha só. Isso aqui é o malte que chegou, né? São dois caminhões mesmo. Ele colocou um aqui. E o outro lá. Olha. Tem bastante coisa. Então, eu tenho que esperar secar, né? Para ir colocando nas plantas. Né? E vamos que vamos! Ai, ai. Hoje eu estou aqui na casa da outra Vitória. Para filmar o bebê. Que acabou de nascer. Desculpa que eu estou rindo demais. Olha que lindo. Ele tem uma semana. Não é? Uma semana de... Ah, duas semanas. Eles tem duas semanas de vida. Mas olha que gracinha. Ai, meu Deus. Já... Esse é o papai. Né? E... Vou mostrar. Esse é o papai. Vou mostrar a mamãe. Olha só a bagunça. Olha só a bagunça. Olha lá a mamãe. Esse é a mamãe. Ela tem nome? Cabra. Cabra. Ela não tem... Eles são portugueses. Ela... O nome dela é cabra. E esse ali é o pimpolho. Olha que... Ai, que coisa. Esse aqui é o pimpolho. É um menininho, né? É um menininho de duas semanas. Ai, meu Deus. Como é lindo. Ai, ai. Olha só. Tem que tirar uma foto desse menino. Olha aqui, menino fofo. Ai, que lindo. Olha só o bebezinho. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Já tem nome. Olha. Essa é a mamãe. Né? E agora o bebezinho. Eita, menino. É um menininho. Ai, que coisa linda. E é lindo demais. Olha só. Anda, menino. É, o pai fica querendo. Eita, que coisa maravilhosa. Deixa eu dar. Ai, tem meu dedo. Aqui. Toma, menina linda. Ai, o bebezinho. É, o bebezinho não come. Ai, meu Deus. Olha só. Que deudeza. É. Cadê o baby? Cadê o baby? E aqui, ó. Nós temos galinheiro, está vendo? Aqui o galinheiro. Aqui uma plantação de feijão. Olha só. É, tudo bonitinho. Feijão. Fava. Olha, olha. Gente, que gracinha. Feijão. Fava. E ali as couve, olha. Já está tudo grande. E lá é a casinha do casal 20. Feijão. E aí E aí E aí Tchau, tchau.